Muito cuidado para não bater ou causar um acidente nos track days e hotlaps Brasil afora, senhoras e senhores. Nesse vídeo aqui você vai ver três dicas extremamente importantes para vocês se saírem bem na pista, não em termos de tempo, mas sim de segurança, baseados numa experiência que eu causei no AutoRPM recentemente. Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Mas recentemente eu fiz uma série de gravações com o meu grande amigo Ricardo Aguiardi, o Ricardo e o Up TSI da Protune e eu com o meu Sandero RS no Aras2UT. Lá eu cometi uma série de erros, digamos assim, de quem estava na correria da gravação e eu falei peraí, temos um material educacional muito legal aqui para compartilhar com o pessoal. E pessoal, antes que sugere qualquer ideia de que eu sou piloto, etc, não é por aí, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com, cara, eu fiz um erro, alguns erros ali que podem fazer diferença para muita gente. E como aqui no AutoRPM tudo é informação, educação e como eu quero que todo mundo vá para a pista se divertir, eu falei não posso perder essa oportunidade. Primeiro ponto, conhecer a pista antes de sair acelerando. As primeiras voltas que vocês fizerem na pista, numa pista nova, que vocês não conhecem, independente se você é mais ou menos experiente em Hot Lab Track Day, é o que? Conhecer o circuito. As primeiras voltas sempre vão ser mais lentas para você pegar o que a gente chama de o traçado. Ah, curva para a esquerda ou curva para a direita? Já decorei o traçado? Show de bola. Agora que eu decorei o traçado é como é que eu faço a abordagem e a saída de cada uma das curvas. No dia dessa gravação que eu estava fazendo no Aras2UT, eu estava na correria e eu nem me toquei que eu já fiz curso de pilotagem naquela pista e eu conheço aquela pista há bastante tempo. E o Russo, o meu amigo, coitado, velho, porque muita gente está enchendo o saco dele sem saber o que aconteceu, não conhecia a pista. Eu levei, fiz uma volta com ele na pista e tudo mais. Falei, vai, te vira. Joguei o cara para fazer o circuito e numa gravação onde eu vim botar pressão nele. Pronto, lascou. Numa tomada de curva ali, ele esqueceu que a curva era fechada, ele foi por dentro e encontrou a verdade da pra ir para fora. Isso foi o que aconteceu. Isso foi o que aconteceu. O primeiro ponto é esse, eu não deixei o meu amigo ali, que estava me ajudando as gravações, mas conheceu o traçado. Induzir o cara é um erro só nesse primeiro ponto. Não conhecer o traçado. Esse é o primeiro ponto que eu falo para vocês. Conheçam a pista antes de sair acelerando. Vejam outros carros rápidos, peguem as referências e por aí vai. Só que quando a gente fala de pegar outros carros rápidos e pegar as referências, a gente entra numa outra delicadeza. Esse é o terceiro ponto. Vou falar do segundo ponto. O segundo ponto é o quê? A pressão psicológica que a gente mesmo se coloca. O caso do Russo ali, o Up TSI, em uma saída de curva, ele era mais rápido que o Sander RS, mas eu conheci o traçado e eu saí bem mais rápido que ele. Então o que eu fiz? Eu criei uma pressão psicológica no meu amigo. Eu fiz todo um jogo de movimentação, inclusive que muita gente de corrida faz para confundir o piloto que está à frente, que é o quê? Joguei para um lado, joguei para o outro. Nesse momento, quando a gente faz isso, invariavelmente, a gente tira a atenção de quem está no carro da frente. Por quê? Porque o cara que está no carro da frente, ele deixa de focar somente no que está chegando de traçado e passa a prestar atenção nos retrovisores. Olha lá o Senna. Olha o Senna, 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 olha o Senna. Nesse momento, somado com não conheço o traçado, eu invariavelmente gero no piloto da frente um erro. É por esse motivo, por exemplo, que não é permitido manobras agressivas ou ultrapassagens em entradas de curva em track day ou em muitos hotlaps. Porque em um hotlap ou em track day tem gente mais experiente, gente menos experiente, gente que está tentando tirar tempo na pista, gente que está aprendendo o traçado ou vendo as configurações novas do carro e por aí vai. Então, esse jogo por trás, essa agressividade do carro vindo de trás, ela pode sim gerar confusão no piloto que está no carro da frente. E olha só a quantidade de carga que eu coloquei no meu amigo. Ele não conhecia aquele carro na pista, ele não conhecia a pista e tinha um doido sambando para um lado e para o outro atrás dele. Nesse caso, a gente tem que ter sempre na pista 50% de atenção com o que está acontecendo na frente e 50% de atenção com o que está acontecendo atrás. Um bom piloto de track day é invariavelmente um excelente motorista, porque um excelente motorista, ele não dirige olhando só para frente. e presta atenção em tudo o que está acontecendo. Os retrovisores estão aí para os bons motoristas. Então, você está olhando o que está acontecendo na frente e você está monitorando pelos três retrovisores o que está acontecendo atrás também. Nesse caso ali, por exemplo, eu coloquei o russo numa situação de 80% vendo os retrovisores e 20% o que estava acontecendo na frente. Entendeu? Não precisa ser essa proporção. Mais uma vez, isso aqui é para poder pegar uma situação que eu criei e trazer como material educativo para a gente. Ou quem sonha ir para a pista, ou para quem vai para a pista e por aí vai. Isso tudo interfere. As movimentações do carro de trás interferem na concentração de quem está vindo na frente. Quanto mais experiente você é, na pista, nos track days, no circuito e tudo mais, mais você consegue ficar calmo no meio dessa movimentação do carro de trás e não se desconcentrar. E não perder o seu ponto de tomada de curva e não perder o seu ponto de frenagem e por aí vai. Isso é um fato. Isso não é uma hipótese. Isso é um fato. Quanto mais habituado você está, mais tranquilo você fica. Ah, não. Beleza. O cara vai passar por ali, mas o meu ponto continua ali. A minha tomada de curva continua ali. E por aí vai. Então, neste caso, vai exatamente nessa situação toda que a gente conseguiu compilar em uma curva só, basicamente, no Aras Tuiuti. E o terceiro ponto é o quê? Muitas vezes, quando a gente vê em um hot lap ou em um track day, quando o carro da frente tem dois carros disputando, invariavelmente isso acontece. Dois carros disputando. Quando o carro da frente erra, o carro que está vindo atrás vai junto. Por quê? Porque o cara que está vindo no carro de trás também está desconcentrado, também deixa a adrenalina subir e perde as capacidades de cálculo. Quanto mais experiência você tem nisso, mais tranquilo você consegue ficar para a tomada de decisões. Então, você consegue analisar aonde eu posso passar o carro da frente sem perder os meus pontos de referência na pista. Então, nesse caso, eu saia ali da curva 1 mais rápido que o russo. E se eu tivesse deixado por fora, eu ia conseguir ultrapassar ele. Só que eu olhei e falei, cara, a graminha está bem aqui. O russo está bem ali. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou... posso causar um acidente aqui. Sem contar que se eu fosse por fora ali, se eu mantivesse o pé e eu falava, vou passar de qualquer jeito, e fosse por fora, enfiado por fora na curva, eu já, só pelo que aconteceu ali nesse vídeo, vocês viram, eu ia ter causado acidente. Porque eu ia jogar por fora, o russo errou o traçado dele e ele deslizou para fora da curva. Pum! A gente ia se encontrar no meio da curva. Então, eu olhei e falei assim, pá, vou por aqui. Não, cara, não é seguro. Uma tomada de decisão no meio de uma situação extrema. Tirei o pé, voltei para trás e foi, agora eu vou chegar nele de novo. Só que eu falei, vou chegar nele de novo, sempre analisando o traçado. Eu não me baseei no carro da frente. Eu me baseei na minha localização espacial, levando... é como se fosse um acerto de central eletrônica programável. Existe a tabela de ponto de ignição e existe a tabela de ponto de injeção de combustível. Existem os fatores de correção. Naquele caso ali, eu tinha exatamente minha tabela de ponto de ignição e de injeção de combustível. Eu sabia exatamente onde eu estava na pista e aonde era o meu traçado. O russo era um fator de correção. Então, beleza, aonde eu vou poder fazer a melhor manobra? Então, eu abortei a ultrapassagem por fora, freiei, fui por dentro, vi que ia chegar nele, só que eu falei, eu sei que nesse ponto aqui eu tenho que ir para fora para tomar a curva. Nesse momento, o meu amigo que estava sofrendo pressão e não conhecia o carro, aquele carro especial no circuito, e não conhecia principalmente o circuito, fez a tomada completamente errada e eu consegui fazer a tomada certa. E aí, eu fiz a ultrapassagem. Vocês podem ver, inclusive, que é uma ultrapassagem extremamente tranquila. Inclusive, não faça isso que eu fiz num track day. Por quê? Tem o ponto de que o russo não era experiente naquela pista, mas ele não é um piloto sem noção. Ele já participou de track day, já tem vivência no assunto. Por quê? Porque no meio daquela situação, eu vi um piloto errar, eu vi um piloto se embananar inteiro na história, eu sabia o meu traçado, eu sabia onde eu podia passar ele, só que eu não dei para ele nenhuma margem de erro. Porque o russo, ele se perdeu, saiu de frente, ele poderia ter freado, podia ter perdido velocidade, puxado mais o volante e voltado para dentro da curva no momento que eu estava ultrapassando ele. Vocês estão entendendo? Eu mantive a agressividade da manobra, não tirei o pé quando eu vi o meu amigo errar, porque eu sei que ali eu estava num espaço reservado para a gente com um piloto que tem noção do que está fazendo, apesar de ter cometido um erro. Todo mundo erra na pista. Todo mundo, no momento, vai sair de traseira, sair de frente, rodar, ir para a grama. Acontece. Não tem dessa. A gente que está procurando limite, invariavelmente, a gente passa um pouco dele. Então, num track day, ou num hot lap, se o piloto da frente errou o traçado e ele deslizou, mantenha em mente que essa pessoa provavelmente se assustou e essa pessoa provavelmente vai tentar voltar de todas as formas para dentro. Então, nessa hora... Então, nessa hora, quando alguém errar, não meta por dentro e vá ultrapassando de qualquer forma. Freia, espera. Não vale a dor de cabeça. Mais uma vez, o que eu fiz ali foi num ambiente controlado, não era um evento de nenhuma empresa, eram só dois carros na pista e eu sabia quem estava no carro da frente. Eu tinha total confiança. Tanto que não dei nada. Mas na vida real de um track day, nunca faço o que eu fiz. Tipo, nunca, nunca meto o carro por dentro, num espaço relativamente pequeno, enquanto o carro da frente está cometendo o erro e tentando corrigir o seu erro. Tudo é uma questão de dar margens de erro. Eu calculei ali que por fora ia ficar muito arriscado. Fiz certo. No meio da frenagem, tomada correta de curva e puxar por dentro, foi até seguro porque eu vi o quanto que ele foi embora e eu sei que o Russo não ia voltar de qualquer forma. Mas aí, nesse caso, além da outra pessoa, no caso o Russo ali dirigindo, ele ter cometido o erro e ter se colocado numa situação desagradável porque ele não conhecia o traçado, eu não dei margem nenhuma para ele se assustar ultrapassando ele por dentro. Então, isso aqui foi uma manobra bonita, legal e tudo mais, só que na vida real não faça isso. Então, acho que foram quatro toques ali, inclusive, ao invés de três toques, que eu ia dar nesse vídeo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que tenha dado para agregar umas noções de comportamento na pista em Hot Lap Track Day. Não se esqueça, Hot Lap Track Day são eventos amadores. Eles reúnem todos os tipos de pessoas, mais ou menos experientes, com carros mais fortes e carros menos fortes, com pessoas que conhecem o traçado e não conhecem o traçado e por aí vai. Então, é o mesmo princípio do porquê existe limite de velocidade numa via, numa rua. É porque se uma pessoa errar, você, estando dentro do limite de velocidade, consegue reduzir as margens de erro e de um acidente. Então, você que está dentro do limite de velocidade, teoricamente, tem mais ferramenta, mais espaço e mais tempo para acolher o erro da outra pessoa. E isso foi tudo que eu não fiz naquele momento ali. Então, é um material bem interessante para a gente manter essa parte educacional de que, em eventos amadores, conheça o traçado, mantenha a visão periférica geral, não se desconcentre com o carro que está vindo atrás, não perca os seus pontos de referência do traçado quando você estiver planejando uma ultrapassagem e, não menos importante, acolha o erro da pessoa da frente. Na hora que acontecer, tira o pé, freia, tenha a certeza de que a pessoa não se assustou, não perdeu o controle e ela vai voltar em segurança para que depois você ultrapasse. É muito melhor você perder uma volta de tempo, de uma volta rápida, digamos assim, do que, por um motivo bobo, causar um acidente ou se envolver em um acidente. Beleza? A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês. Um abração e até já.